Paulo vai falar uma coisa que ele nunca falou em nenhum casamento, mas hoje eu senti essa vontade porque Bruno, sua quase esposa está linda, viu? Parabéns, viu? Que Deus abençoe sempre vocês. Vamos lá, vamos lá. Obrigado pelo bom, Deus. Obrigado pelo presente que o Senhor me deu. Ele é a melhor coisa que poderia ter acontecido na minha vida, Senhor Jesus. Não tenham palavras para destrever a vontade de estar aí amanhã, mas Deus sabe o que faz. Mesmo você desconfiando de mim, kkkkk, infelizmente eu não consegui ir. Que Deus abençoe essa união, meu irmão e minha irmã, agora. Que vocês sejam muito felizes. Mentir é pecado. Mas o Padre te absolve, tá bom? Que Deus abençoe você. A CIDADE NO BRASIL Vamos receber a palavra de Deus, trazida pelo amigo Igor Américo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL